O núcleo de homicídios começou as investigações após o dia 8 de julho deste ano Uma força-tarefa foi realizada junto com 10 investigadores no distrito de Roma, município de Bananeiras Neste passo das investigações, a equipe realizou o mesmo trajeto que Ana Sofia percorreu antes de desaparecer E foi comprovado que a menina realmente entrou dentro da casa de Tiago e não saiu mais A delegacia geral designou o delegado doutor Aldrovilli e mais uma equipe com mais 10 investigadores E dentre eles um escrivão, com o intuito de reforçar as investigações lá no distrito de Roma E assim a gente dá uma qualificação ainda maior às investigações que já vinham sendo feitas pelo delegado doutor Pablo Ainda durante a coletiva realizada aqui na sede da Secretaria de Segurança e Defesa Social do Estado Foi confirmado que Tiago Fonte Silva Rocha é o principal suspeito do caso Inclusive na casa dele foi encontrado vários livros de serial killer O que chama a atenção é que um desses livros ensina o passo a passo de como sequestrar e matar crianças Até o celular dele também foi formatado diversas vezes Ele comprou esses livros, recebeu e os colocou dentro de casa É uma vasta literatura que trata de investigação policial Notadamente de serial killers norte-americanos que chamaram a atenção a polícia naquele país Pelo modo de agir, algo extremamente frio como é o caso do BTK Um indivíduo que amarrava, torturava e matava as pessoas Inclusive a principal vítima dele é uma criança E depois de 30 anos é que a polícia conseguiu desvendar o caso Chama a atenção que nós estamos aí em 80 dias E como vocês bem percebem, a investigação está andando Nós temos hoje um acusado formal Mediante uma responsabilidade que a polícia civil tem institucional De trazer à população a paz e a segurança Tiago desapareceu no último dia 11 de setembro deste ano Justamente o dia que ele iria prestar depoimento à polícia A cada dia que passa, se fortalece a tese de que a menina está morta e o corpo escondido O que é isso? Obrigado.